Que o brilho do sol lhe aqueça e a presença de Deus lhe ilumine. Que a tarde seja calma, cheia de paz na alma. Que os anjos guardador sejam nosso defensor. Os anjos são seres alados e sempre estão do nosso lado. Que a tarde seja de alegria, sol e calor. Eu quero ver você sorrindo, irradiando amor. Nesta tarde linda, com a presença dos anjos, é melhor ainda. Feliz tarde.